Quando a gente fala em Dungeons & Dragons, é um consenso geral que as criaturas mais ameaçadoras que um aventureiro pode enfrentar é um dragão. Agora imagina uma organização dedicada a dar vida eterna a dragões mortos, para que eles possam, claro, governar um mundo devastado por toda a eternidade. No vídeo de hoje de Lorde D&D, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o culto do dragão, então vamos lá. O culto dos dragões é uma das organizações antagonistas mais perigosas e ameaçadoras do cânone de D&D. Os seus planos são força motriz para a tirania dos dragões. As duas aventuras que envolvem The Rise of Tiamat e o Horde of the Dragon Queen, que são aventuras que eu já falei, já fiz review aqui, porque foi uma das primeiras aventuras oficiais de D&D que eu mestrei para um grupo de amigos. Então eu vou deixar o link aqui nos cards. Esse vídeo é antigo e eu estou completamente diferente, mas vale a pena assistir. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais de como esse culto surgiu, como seus tentáculos se espalharam por toda a Fearum e quem eles são realmente. Então vamos lá. Tudo começa com Sun Master, um escolhido de Mistra, a deusa da magia. Ela vai aparecer para Sun Master e oferecer para ele poderes que estão além da imaginação desse ser. Ele que já era um mago experiente, porém excêntrico, usa esses poderes para estudar um pouco mais sobre a vida, a morte e a não-vida. Essa obsessão dele pela necromancia e a dificuldade de assumir as suas próprias falhas torna ele um párea frágil para Algashon Nathairi. Não sei se é assim que se pronuncia esse nome difícil. Meu Deus do céu, essa lore tem muito nome difícil. Vamos chamar ele de Alga? Ele é um clérigo de Bane, o Deus do ódio, digamos assim. E ele chega ali no pé do ouvido dele para manipular ele nessa história. Essa manipulação leva eles a uma batalha entre Alustriel, uma ex-companheira também escolhida de Mistra. Tudo leva a que durante essa batalha, Sun Master perde os seus poderes. A deusa Mistra destitui ele desses poderes que ela tinha lhe dado. E ele só não morre nessa batalha por causa de uma intervenção do Alga, aquele clérigo de Bane ali, que preserva a sua vida, mas também destitui o Sun Master de toda a sua humanidade. Os dois somem por um bom tempo depois disso. O mago aparece depois de 12 anos com uma tradução de um tomo, com uma tradução também considerada errada, mas que foi o estopim para a criação do Culto do Dragão. Onde muito se considera que dizia, nada sobrará senão tronos destruídos e seus reis mortos e dragões dominarão a terra. Sun Master traduziu como, nada sobrará senão tronos destruídos e seus reis e dragões mortos dominarão a terra. Provando aqui que a tradução e o uso de vírgula também pode acarretar em problemas na ficção. E aí o caminho estava traçado. Sun Master deveria idolatrar esses dragões e ganhar a confiança deles para conseguir fazer com que eles passassem pelo processo de transformação em Dracolite. O processo era perigoso e instável e foi oferecido a vários dragões. Alguns não sobreviveram a esse ritual, mas foi só quando um dragão poderosíssimo, um dragão vermelho, chamado Chargrylar. É muito difícil esse nome, meu Deus! Foi só quando esse dragão vermelho poderosíssimo sobreviveu à transformação e se tornou um Dracolite que o Sun Master concluiu ali que a profecia dos dragões estava em andamento. E a partir daí o negócio escala ou não? De um grupo pequeno de humanos, o culto do dragão cresceu, abrigando dragomborns, meios dragões, além de elites e os próprios dragões que eles estavam ali aliciando para esse culto. Com o crescimento das células do culto do dragão, eles começaram a extorquir cidades, principalmente para alimentar a ganância dos dragões que eles estavam ali, né, trazendo para dentro do culto. Eles começaram a fazer inimigos por todos os lados dentro de Fiarum. Tanto os Entarins, né, uma organização ali de Fiarum, quanto os Arpistas, os espiões protetores dos reinos. Essas duas organizações gigantes davam um vídeo cada uma e se você quiser, dá para a gente fazer aqui. Deixa nos comentários se você quer um vídeo sobre os Entarins e sobre os Arpistas. Mas enfim, o grupo atraiu a atenção e a inimizade desses dois grupos. O importante é falar que o grupo que a gente conhece das aventuras modernas, ele passou por 600 anos de modificação. Samaster morre, o culto fica na mão do próprio clérigo de Bane, lá o Olga, que a gente já falou por aqui. Samaster volta como Lich, e aí depois ainda o culto passa a ser comandado por um triunviato de dragões. A organização quase quebra, depois de inúmeras divergências, afinal a gente está falando sobre um culto que tem um monte de gente, um monte de gente dando pitaco, né, inclusive dragão. Então divergências ali é uma coisa que vai acontecer, não tem como. Mas a gente chega à destruição do Samaster por um cultista chamado Severin. E se você já jogou o culto dos dragões ali, em Tirania dos Dragões, você já conhece esse nomezinho. O cultista chamado Severin, ele recebe uma inspiração da própria Tiamat. Pra rever aí essa tradução errada que o Samaster tinha feito. E aí ele percebe que quem deveria governar o mundo não eram os dragões mortos, mas sim os dragões vivos. Muito conveniente pra Tiamat, né? E aí, a partir desse momento, começa o novo plano desse culto do dragão. Que basicamente abre um caminho de Tiamat, que está em Avernus. A primeira camada do abismo em D&D, inclusive, vai rolar também. Eu tô fazendo esse roteiro, mas calma que é muita referência pra anotar. Até, né? O mundo ali, onde, enfim, Tiamat iria governar. Aí, a partir daí, a história é contada através do The Rise of Tiamat e Horde of Dragon Queen. No caso, Horde of Dragon Queen e depois The Rise of Tiamat. E aí o seu grupo é responsável por impedir as ações do culto do dragão e não trazer Tiamat de volta à vida. Eu falo um pouquinho sobre o que aconteceu com o meu grupo nessa aventura. Nas reviews de aventura que tem aqui de Horde of Dragon Queen e The Rise of Tiamat. Eu vou deixar nos cards pra vocês. Mas é claro que você não precisa ter jogado especialmente essas duas aventuras pra ter encontrado alguém do culto dos dragões. Os caras estão literalmente por toda a parte. E claro, os seus tesouros também estão escondidos por aí a serem encontrados por alguns jogadores ou, enfim, aventureiros. Inclusive, encontraram o cultista no set de Honra entre Ladrões. O filme de D&D que vai lançar agora em abril e eu tô muito ansiosa. Você acha que é um cultista mesmo? Bem, dizem que a máscara não engana ninguém. Inclusive, as próprias vestimentas deles são muito características. E além dessa máscara com formato de focinho, que também muda de acordo com o seu estado, né? O seu comprometimento com o culto. Elas são geralmente usadas ali, pelo menos as pretas, elas são usadas pelos garras de dragão, né? Eles têm nomes também próprios dentro do culto. Bem coisa de culto mesmo. Cada um tem o seu nominha e a sua roupinha. Mas eles também já foram chamados de aqueles que vestem roxo, que é a cor que os líderes do culto usam, né? Umas roupas roxas. Mas se você encontrar algum desses na sua aventura, na sua caminhada por Fiorun, lembre-se que os seguidores do caminho escamoso são frutos da sede de poder, de um mago que perdeu completamente o controle. E que fez isso seguindo uma teoria mal feita de uma tradução errada, disposto a qualquer coisa pra colocar o mundo inteiro em perigo. Agora aproveita pra me deixar nos comentários se você já encontrou alguma célula do culto dos dragões nas suas aventuras. Além disso, me conta quais outros personagens da Lorde D&D você gostaria de ver por aqui. A gente vai preparar um conteúdo desse pra você, mas só daqueles que foram mais votados, enfim, mais comentados aqui embaixo. Então já chama a galera pra curtir o seu comentário pra que o vídeo venha antes pra cá. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar pra ler um pouquinho mais sobre a Lorde D&D, que é um caminho sem volta. E espero que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora você tá pronto pra fazer uma aventura ambientada e envolvendo o culto dos dragões? Espero que sim. Beijo e até a próxima. Tchau.